MÚSICA 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 Alô, meu povo, bem-vindo para mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Sam. Rapaz, eu tô aqui agachadinho, rapaz, eu não tô fazendo aquilo que vocês estão pensando não, rapaz. É porque tá muito quente, rapaz. Mas o trem quente fevereiro que tá esse ano, rapaz, eu tô aqui de novo aqui no meio de girassol. Eu tava lá esperando, refrescando um pouquinho debaixo do pé de girassol, porque ali tava a sombra, né? Ó, outra vez vocês viram a flor de girassol, né? Amarelo, meio aranjado, bonita, rapaz, ele é filho de sol. O Paulo Sam, só na cabeça do Paulo Sam, parecendo filho de sol. É um monte de girassol olhando pro sol e o sol olhando, ô, meus filhos, ô, meus filhos. Mais ou menos isso aí é a ideia que o Paulo Sam tinha. Mas, ó, é brincadeira, tá? Ó, rapaz, olha como é que tá agora, né? Eu vou voar de novo de drone esse lugar aqui, porque... Deixa eu fazer aquela perguntinha lá, uma perguntinha pra vocês, né? Vamos ver se vocês conseguem responder, né? O que é, o que é? Hoje é o que é, o que é, não é perguntar. O que é, o que é? Quando é pobre, ele tá de cabeça erguida, pra cima, olhando pro sol. Isso já sabe. E quando tá rico, ele tá com a cabeça baixa. É o que é? Três segundos para vocês fazer aí. É o girassol, né? Quando tá na época da florada ainda, quando não tem grãos ainda, quando tá pobre, ele tá olhando pra cima, assim, olhando pro sol, né? E quando ele tá granado, cheio de grana, 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 grão, só um louco, tá cheio de grãos, girassol, ele tá com a cabeça abaixada porque ele fica pesada. É girassol, a resposta é girassol. Esse girassol aqui, pra nós, que é visitante, turista, a fase mais bonita é a fase da flor. Mas pra quem planta isso aqui, agricultor, quem plantou isso aqui e quer colher, a fase mais bonita é daqui pra frente. Quando tá assim, o girassol é tudo granado, bonito, cheio de grão, cheio de girassol, ele vai fazer uma colheita, rapaz do céu! O cara vai ficar milionário, rapaz! E agora sim, vamos voar! Essa é a fase do girassol, onde ele está granando, tá formando os grãos de girassol. E daqui pra frente, a planta vai secar e ficar só os grãos para colheita. E essa é só uma imagem de uma semana antes da florada do girassol. Pra quem perdeu o vídeo, assista clicando a descrição acima, com a versão completa desse vídeo aí. E nessa fase de formação de semente, os passarinhos adoram essa sementinha. Mas este de passarinho nesse lugar daqui uns dias vai estar infestado de passarinho comendo os girassóis. Mas isso também faz parte da proposta de plantio desses girassóis, né? Música 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 E essa plantação de girassol está localizado no antigo aeroporto de Maringá, que vai fazer parte da Euro Garden. E as obras estão a todo vapor. Um complexo de arquiteturas urbanísticas modernas, onde vai abrigar o futuro Centro Cívico, Hospital da Criança e Belos Jardins para a População. Música 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 Música